17º Salimpe, Salão do Liro de Imperatriz Maranhão, de 4 a 13 de outubro de 2019. Dá uma panorâmica aqui dentro, entre os estandes. Interessante que, esse ano, na refrigeração aqui, está clima de sul do país. Frio, muito frio a climatização. Excelente. É o primeiro dia do 17º Salão do Liro de Imperatriz Maranhão, realizado no centro de convenções aqui da cidade. Muito bem frequentado aqui é o 17º Salão do Liro de Imperatriz. Salão do Liro de Imperatriz, que é um dos maiores eventos culturais do estado do Maranhão. Estande da Academia Imperatriz de Letras. Café Literário, o salão onde acontece o lançamento de livros. E aqui está a programação do lançamento. Vou dar uma volta aqui no Café Literário. Um ambiente hiper agradável para o lançamento de livros. aqui no Café Literário. O que você acha que você vai fazer isso aqui? Não, não. Não quero falar contigo ai que só estou fazendo um... Uma panorâmica do 17º Salão do Livro em Imperatriz, Maranhão A história de uma das melhores universidades aqui do Maranhão, Selma A história de uma das melhores universidades aqui do Maranhão muito bem visitado aqui o 17º Salão do Livro Muito bem visitado aqui o 17º Salão do Livro frisando que o clima super agradável sistema de refrigeração aqui no centro de convenções funcionando com bastante eficácia vale a pena visitar o 17º salão do livro aqui na cidade de imperatriz maranhão